Desde 2016, um grupo de pessoas da área da saúde decidiu criar um projeto com o objetivo de salvar vidas. O nome do projeto, Salve. Quem dá detalhes sobre esse projeto é o coordenador Rony Barbosa. Por que a ideia de criar o projeto Salve, Rony? Então, na verdade, a ideia surgiu a partir de profissionais da área da saúde que identificavam que a principal causa de morte no país e no mundo são as doenças cardiovasculares. E dentre elas, a parada cardiorrespiratória é o que mais mata. Ou seja, a cada dois minutos no país, uma pessoa faz uma parada cardíaca. Então, os dados mostraram o seguinte, se no momento que acontece uma parada cardíaca, se a pessoa que está ao lado não sabe fazer nada, a chance que essa vítima tem de sobreviver é muito pequena, mesmo eu dispondo de SAMU, de Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque cada minutinho que essa vítima passa, sem os procedimentos de reanimação, ela perde 10% de chance de sobreviver. Então, a ideia é capacitar qualquer pessoa, seja da área de saúde ou não, para que esteja preparada para fazer os procedimentos e, consequentemente, consiga salvar o maior número de vidas possíveis. Lá em 2016, setembro de 2016, médicos, enfermeiros, profissionais do Corpo de Bombeiros, do Corpo de Bombeiros, do SAMU 192 Segip, da Sociedade Médica do Estado de Segip e da Copa Neste, que é a cooperativa dos anestesiologistas, viu essa necessidade. Ou seja, não adianta só o enfermeiro, o médico, o profissional da área de saúde saber isso. Por quê? Porque quando acontece, e a maioria das vezes acontece em casa, nos domicílios, quem está ao lado, se ela não faz nada, a chance dessa vítima sobreviver é muito pequena. Daí a importância de ensinar qualquer pessoa, por isso que um dos slogans do projeto é todos podem salvar, e isso está provado cientificamente, que qualquer pessoa pode, uma vez habilitada, pode realizar os procedimentos para que a gente consiga salvar e, consequentemente, a gente pode melhorar essa sobrevida de pessoas que fazem um mau súbito. A gente pode dizer que o projeto Salve tem como princípio desmistificar que cuidar de uma pessoa que está tendo uma parada cardiorrespiratória é algo sobrenatural. Procedimento simples pode salvar a vida. Exatamente isso. Então essa é a ideia do projeto, né? Você entender que nós ensinamos quatro passos que são muito básicos, que qualquer pessoa pode fazer isso, inclusive ela está habilitada em literatura científica, mostrando que ela pode fazer, que aqueles procedimentos com certeza salvam vidas. Só para a gente ter uma noção, quando eu tenho em um ambiente pessoas capacitadas para fazer isso, seja ela da área de saúde ou não, eu tenho estatística que sai de 2% da chance dessa vítima sobreviver e pode chegar a 75%. Então é um número muito alarmante, né? Por exemplo, a cada 100, apenas duas pessoas sobrevivem e eu salto para a cada 100, 75 pessoas podem sobreviver. Então essa é a ideia do projeto. Lembrando que isso é uma iniciativa pioneira aqui no Brasil, apesar de acontecer em outros lugares, já se faz isso no mundo inteiro, mas com esse formato do projeto Salve, a gente procurou envolver toda a sociedade para que as pessoas estejam preparadas para salvar vidas. Rony, quem quiser se inserir no projeto, como pode proceder, como deve procurar informações sobre o projeto? Isso, deixando bem claro que o projeto é voluntário, não tem fins lucrativos, né? Apesar dessas instituições como a Somese, o SAMU, o Corpo de Bombeiros e a Copa Neste apoiarem o projeto, mas são os voluntários, são totalmente voluntários. Eu tenho de médico, administrador de empresa, por exemplo, estudantes, então todo mundo pode participar, tá? E se quiser se engajar no projeto, entre em contato conosco através da nossa rede social, lá no direct, no Instagram, arroba projeto, underline salve. Entre em contato conosco lá e a gente passa todas as informações, tanto para você que quer ser voluntário, como para você que quer levar para a sua empresa, para o seu condomínio, enfim, seja lá onde for. A gente tem que ensinar a população a reconhecer a parada cardiorrespiratória e a realizar os procedimentos e reanimação até a chegada do socorro especializado. Isso é fundamental para a sobrevida da vítima. Queria agradecer desde já pela iniciativa e pela atitude e comprometimento de todos os envolvidos nesse projeto ao coordenador Rony Barbosa. Só lembrando que durante esse período em que o projeto funciona, está ativo, mais de 5 mil pessoas já foram capacitadas e que, obviamente, podem se tornar multiplicadoras de mais 5, 10 mil pessoas capacitadas a salvar vidas em um momento de dificuldade. Voltamos aos estúdios.